Ufa, que calor, hein? A época mais quente do ano é muito esperada e super gostosa pra realizar atividades ao ar livre e ficar perto da natureza. Mas quando o assunto é treinar em dias muito quentes, a história muda e pode ficar muito complicado e desagradável. Então, pra evitar qualquer tipo de risco, a Ana Maria, com a ajuda da especialista em bem-estar Liora Bells, trouxe seis dicas pra quem quer praticar exercícios em dias de calor e ficar livre das preocupações. Então vem conferir. A maioria das pessoas já faz isso de forma automática, mas sempre vale reforçar que treinos sob altas temperaturas em dias ensolarados devem sempre ser feitos na sombra. No entanto, é recomendável se planejar antes. A área da sombra é suficiente no lugar de treino? Quanto espaço será necessário? É possível ir a um bosque ou um parque? Qual é a direção do sol? Planejar é essencial e pode evitar a necessidade de procurar um lugar alternativo durante a atividade ou que a pessoa tenha que treinar no sol, né, escaldante assim, e aí já viu. Anotado? Enquanto que no inverno e em dias frios é aconselhável que os treinos sejam feitos no meio do dia, né, a fim de aproveitar ao máximo a luz solar, aquele calorzinho, no verão a recomendação é exatamente fugir desse momento e mudar o treino pra parte da manhã ou à noite. Nessas horas as temperaturas são mais agradáveis e a exposição à radiação solar é menor. De manhã cedo o ar é mais fresquinho e torna o começo do dia igualmente refrescante. Altas temperaturas são acompanhadas de uma maior perda de líquidos por meio da transpiração. Exatamente por isso, nunca esqueça de se hidratar. A capacidade física já diminui com um déficit de água de 2% do peso corporal, já que a água é o meio de reação e transporte número 1 do nosso corpo. Uma ingestão adequada de água é necessária pra garantir que os minerais perdidos na transpiração sejam repostos, pois são necessários pro funcionamento correto dos músculos. Com uma deficiência de minerais, a câimbra é apenas uma opção de sintoma que pode ocorrer. O risco de desidratação e câimbras durante e depois do treino é especialmente alto. Assim, é aconselhável aumentar a ingestão de líquido antes do treino. E já que não é agradável treinar com o estômago cheio de água, a recomendação é tomar dois copos, aproximadamente 30 minutos antes do treino. Especialmente no verão, usar roupas funcionais pode ser muito útil durante os exercícios. Materiais que dissipam o suor e mantêm o corpo frio por meio da ventilação são as melhores alternativas, assim como roupas justas que criam o menor atrito possível. As roupas devem cobrir a maior parte do corpo, a fim de evitar queimaduras solares e picadas de insetos. Além disso, vale ressaltar que é super importante proteger o rosto do sol. Um boné é ideal para cobrir a maior parte do rosto e, ao mesmo tempo, a área dos olhos. No verão, a pele é extremamente exposta à radiação ultravioleta durante o dia e também na sombra. Ainda que a aplicação correta de filtro solar no verão seja uma recomendação geral, é preciso dar destaque especial a ela. Os riscos de queimaduras solares são conhecidos por todos e a sua prevenção deve ser levada a sério. E não se esqueça dos repelentes. Mosquitos, vespas e moscas durante os treinos podem distrair e irritar. O verão é a alta estação dos insetos e, por isso, é aconselhável aplicar um repelente antes de treinar. Bom, anotaram todas essas dicas? Por hoje é só, pessoal. Então, um beijão pra vocês e até o próximo vídeo de Ana Maria. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho